Olá, seja bem-vindo ao Desenhista Geek. Hoje eu vou desenhar o Rengoku, personagem do anime Demon Slayer. Mas antes disso te peço que me empreste um pouco da sua força para fortalecer. Com aquele like poderoso e se inscreva no canal acionando o sininho para não perder nenhum vídeo. Vamos lá! Rengoku 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL